Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje vou te mostrar como adicionar o cartão Itaú Visa Clique Platinum ao Mercado Livre ou Mercado Pago. Procedimento simples, fácil, rápido e atualizado. Então se você já ficou interessado àquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora para o vídeo! Bora! Muito bem pessoal, bem simples e fácil. Primeiro de tudo você vai entrar pelo Mercado Pago, não existe outra forma de você adicionar a não ser pelo PC, procedimento este que eu já fiz pelo computador. Confere aqui no card e na descrição do vídeo. E aqui pelo aplicativo do Mercado Pago vai ser necessário você ter uma senha de bloqueio. Eu já fiz esse procedimento, recomendo que você confira aqui no card, beleza? Vamos subseguir. Após ter inserido a senha, você terá acesso à página inicial do Mercado Pago. E aqui, você vem aqui da parte superior esquerda desses três riscos. Clique. Vai localizar a opção cartões. Clique. Na tela subseguinte, você terá à disposição todos os cartões que você já cadastrou. E aqui, na última opção, na parte inferior, tem descrito adicionar outro cartão. Basta clicar. Em seguida, em novo cartão. Primeiramente, você vai inserir a numeração do seu card. Ao concluir a digitação da numeração, clique em Próxima. Agora, o nome do titular. Da mesma forma que está gravado no cartão. Finalizou a digitação do nome, clique em Próxima. Em seguida, insira a data de vencimento do seu Itaú Visa Clique. Ressaltando que essa informação está no verso do cartão. Assim como a próxima informação que você vai inserir, que é o código de segurança. O CBV. E para finalizar o processo de adição no cartão de crédito do Itaú Visa Clique, ou pode ser também Mastercard, não tem problema, pode ser outra bandeira. Digite o documento do titular, o CPF, aqui nesse campo para concluir. Feito isso, clique em Próxima. E pronto, pessoal. Cartão adicionado com sucesso. Você vai ver aqui na parte inferior, em verde, nesse retângulo. Pronto, o seu cartão foi salvo. E ele já aparece aqui no topo para ser utilizado em compras. Mas observe que não aparece em nenhum momento o logo do Itaú. Diferentemente da C6 Bank, da Nubank, do Inter. Enfim, mas esse é o cartão do Itaú Visa Clique. Bom, pessoal, é isso. Bem simples, fácil e rápido você adicionar o cartão Itaú. Clique ao Mercado Livre, Mercado Pago. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários outros vídeos relacionados ao Itaú, ao Mercado Pago, Mercado Livre, bancos digitais, aplicativos de pagamento, finanças, e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, vou deixar recomendado aqui no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist com diversos assuntos no Mercado Livre e do Mercado Pago. Recado aos finais, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente a perder dois conteúdos. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora. Meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera! Tchau, tchau!